Bolo de fubá com pedaços de goiabada, simples de fazer e uma delícia! A goiabada não vai afundar na sua massa, ela vai ficar no meio aí, deliciosa! Venha aprender a fazer comigo essa receita! Já é inscrito no canal, já deixa aquele like. E quem é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, que assim que a gente postar uma receita, você vai receber aí. Bora lá? Vamos começar a preparar o nosso bolo aqui, gente. 100 gramas de goiabada em cubos, vou passar farinha nelas e reservar. Não precisa pôr muito não, uma colher é o suficiente. Com as pontas dos dedos você vai untando bem a goiabada e depois você pode peneirar a farinha e fica só os pedacinhos de goiabada passada na farinha. É importante passar a farinha na goiabada para não afundar no bolo, tá bom? Vamos começar a preparar o nosso bolo. A gente vai usar o liquidificador, vamos pôr dois ovos inteiros. É uma massa maravilhosa. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de óleo. Uma xícara de leite, temperatura ambiente, meu leite também está. E a gente vai bater aqui o fubá. É uma xícara e meia de fubá, a gente vai bater junto com os líquidos. Bate muito bem essa misturinha até ficar bem misturado. Tudo bem batido, a gente vai pôr num bolzinho aqui, numa bacia. E agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo e mexer com uma colher. É uma xícara de farinha de trigo. Pode ser com uma colher, um fuê, o que você preferir. Só incorporar bem a farinha na nossa mistura. Depois de tudo bem misturado, acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó. E mistura delicadamente. Gente, eu amo bolo de fubá. Ainda mais com essa goiabada. Hum, fica delicioso. Fermento também misturado. Agora eu peguei uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Untei muito bem. Vou pôr metade da nossa massa. Coloca a metadinha. Aí é o suficiente. Agora a gente vai dar uma batidinha, uma alisadinha aqui. E vamos acrescentar a nossa goiabada que tá passada na farinha. Só distribuir assim. Sobre a massa. Ela não vai afundar, porque é uma massa também que ela não é muito líquida. Então, ela já tem uma estrutura. E ainda a goiabada passada na farinha, ajuda a segurar bastante. Então, ela não afunda. Ela fica bem no meio do bolo mesmo. Depois que a gente colocou toda a goiabada aqui, a gente vem com o resto da massa, né? E com a colher vai colocando em cima. Lembrando que o seu forno já tem que tá aquecido a 180 graus, tá gente? Dá uma alisada aqui com a colher. Gente, aqui você pode pôr também pedaços de goiabada em cima, tá? Eu fiz goiabada em estrelinha aqui com o cortador. Cortei estrelinha. Vou pôr em cima. E a gente vai assar com essa goiabada em cima. Ela não vai afundar. Ela vai ficar bem molinha e vai ficar deliciosa. Então, forno a 180 graus, mais ou menos 35 minutinhos. Enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai fazer uma calda pra acompanhar esse bolo. 120 gramas de goiabada picada em cubos. E 4 colheres de sopa de água, gente. Coloca numa panelinha e mistura esses ingredientes aqui no fogo médio para baixo, misturando sempre, até derreter toda a sua goiabada. É uma calda fácil de fazer e rapidinho vai estar pronta. E combina muito bem com esse bolo. Vai misturando com a colher até derreter a sua goiabada. Se você quiser deixar uns pedacinhos de goiabada, também pode deixar. Mas, se não, só vai misturando até derreter toda. Vai mexendo pra não queimar. E a nossa caldinha está pronta, gente. Olha, ficam uns pedacinhos assim, mas eu gosto. Então, vou deixar assim mesmo. Uma delícia. Pode desligar e reservar. Bolo pronto, gente. Olha que coisa linda. Agora, você vai deixar esfriar um pouquinho para a gente desenformar. Mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. Nosso bolo já está pronto. Facinho de fazer. Olha, gente. E a goiabada não afunda. Fica perfeito. Vou cortar aqui para vocês verem dentro como fica também. Tirar um pedacinho aqui. Aquele bolo simples, sabe? De vovó. Vamos tirar um pedaço. Show, né? E aqui a gente pode jogar uma caldinha, se você gostar, né? Chorinho da goiabada. Maravilhoso, fofinho e com essa goiabada aqui dentro, em cima. Fantástico. Você gostou da receita? Espero que sim. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!